Olá, hoje falarei para vocês um pouco sobre cirurgia plástica em pacientes após grandes perdas de peso. Meu nome é Laertes Tomás Jr., especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro também da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Tem se tornado cada vez mais comum a realização de cirurgias plásticas em pacientes que tiveram grandes perdas de peso. Estas grandes perdas de peso estão geralmente relacionadas ou a mudanças do estilo de vida, como atividades físicas e dietas, ou também a cirurgia bariátrica. Especificamente falando sobre cirurgia bariátrica, as cirurgias plásticas pós esse procedimento estão indicadas quando o paciente já tem 6 meses de estabilidade do peso, ou seja, ele já perdeu a quantidade de peso máxima e tem apenas pequenas oscilações. Ou após 2 anos de cirurgia, geralmente época em que o peso também está estabilizado. Pode ocorrer excesso de pele e flacidez em algumas regiões bem específicas do corpo, como abdômen, mama, face, braços, região interna de coxa e na região das costas também. Ressalto que a necessidade de uma ou outra cirurgia varia muito de paciente para paciente, de caso para caso. Por exemplo, existem pacientes que perdem grandes quantidades de peso e não necessitam de nenhuma cirurgia. Outros, todavia, necessitarão de várias dessas. Em consulta médica decidiremos quais são as prioridades. Contudo, normalmente as prioridades por ordem são abdômen, mama, coxa, braço, costas e face. Existem inúmeras maneiras de se realizar uma abdominoplastia, mas nesses pacientes especificamente, após grandes perdas de peso, indicamos dois tipos, abdominoplastia clássica e abdominoplastia em âncora. Abdominoplastia clássica, onde a cicatriz resultante vai ser posicionada na parte interna do abdômen, de um lado ao outro, e pode ser escondida pela roupa íntima do paciente. Na abdominoplastia em âncora, é somado a essa cicatriz, uma outra cicatriz vertical, que vem da parte inferior do tórax até o osso da pulga. A vantagem desse tipo de cicatriz é que a gente consegue retirar uma quantidade maior de pele, tanto neste sentido, quanto neste sentido. A estes dois tipos de abdominoplastia, podemos associar ou não uma outra cirurgia para retirada de pele da região inferior das costas, chamada de torsoplastia. A cicatriz resultante vai estar posicionada na parte inferior, dentro da roupa íntima do paciente. Tanto na abdominoplastia clássica, quanto na âncora, confeccionamos um neoumbigo, um novo umbigo, utilizando parte do umbigo anterior do paciente. Esses pacientes têm alguns aspectos especiais que devemos levar em conta antes da cirurgia. Eles podem ter uma deficiência de proteína ou até algum tipo de anemia. Se diagnosticado isso antes da cirurgia, devemos reverter isso, compensar o paciente, para então submetermos ele à cirurgia. Comumente associo nessas abdominoplastias uma lipoaspiração com enxerto de gordura na região do glúteo do paciente, pois normalmente, após grandes perdas de peso, a região do glúteo fica um pouco mais plana. Gostou do assunto? Tem dúvidas? Inscreva-se no nosso canal, acesse nosso site, nossas mídias digitais, será um prazer recebê-lo em consulta.